Quanto mais alto o capim, melhor? Não, na verdade, cada cultivar tem uma altura recomendada para a entrada e saída dos animais. Justamente porque o capim alto demais produz pouca folha e muito colmo, ou tal, e os animais diminuem o consumo daquele material por conta disso. Às vezes, um capim muito alto pode até parecer produtivo, mas diversas perdas podem estar ocorrendo, tanto em função do pisoteio pelos animais, quanto pela queda da qualidade do capim, por causa do aumento do teor de fibra. Você consegue ver a altura recomendada para cada cultivar no nosso site, na parte de produtos. Obrigado por acompanhar a Soesp, fique ligado nos próximos vídeos e nas nossas redes sociais.